E aí pessoal, estamos agora com a nossa camiseta também do canal, camiseta personalizada aí pela Artes da Pathy, lá da cidade de Arambaré, que nos presenteou com essa linda camisa, muito bonita, adorei, gostei mesmo, vou mostrar a frente aqui para vocês. Essa aqui é a frente, ficou muito bacana aí, forte abraço aí para a Patrícia e para o Sandro, ficou muito show mesmo, show mesmo, valeu aí esse presentão aí, estou super contente aí, tá bom pessoal, beleza mesmo. Artes da Pathy fica na cidade de Arambaré, fica bem na avenida principal ali, na avenida Presidente Vargas, número 257. Se você quiser fazer uma caneca aí, personalizar uma camiseta, olha aí, a minha ficou show de bola. Bom dia, tudo bom queridos? Segundo, hein? Ô glória! Dia 19 de agosto, 8, 8 e 8 da manhã, não chove em Arambaré. Estamos assim, ó. Um vento de sudoeste, um vento vindo com uma leve inclinação, né? Então não chega a ser bem sul, né? Mas é um vento tranquilo por enquanto. Essa noite choveu pouca coisa, dava umas pancadas, parava, mas tudo muito tranquilo. Vamos ver agora como é que vai estar as coisas, vamos dar uma caminhada aí, vamos sacudir as pulgas, como diz o outro, vamos ver como é que está o Arambaré, como andam as coisas, tá bom? Então, o serviço de coleta de lixo já foi feito, consegui, graças a Deus, pegar os caras ali e conseguir dispensar o meu lixo. Ontem eu fiz um vídeo à noite, né? Para mostrar como está ruim de caminhar aqui à noite, por não ter a luz. Mas isso vai ser arrumado, vai se encaminhar isso aí. Eu não sei como é que está aí a turma de vocês, como é que está aí na cidade de vocês, se está chovendo, se não está, se está ventando, se não está, eu estou vendo aqui nos aplicativos do vento, terça-feira começa o vento, tá? Então terça-feira vai começar a ventar, quarta vento, vai ter lugares dentro da lagoa que vai ter as rajadas de 50 km por hora e na nossa costa aqui de 30 a 35. Então isso vai aumentando até quinta-feira, então de terça. Terça começa, quarta fica mediano assim o vento, de 26 a 28 km por hora e quinta-feira, e já quarta na madrugada já entra esse vento forte, né? Que aqui na nossa costa vai dar 30, mas para dentro da lagoa lá já vai estar dando 50 km por hora. Então vai dar uma mexida grande no tempo. Agora está uma barbada, né? Um vento tranquilo, um vento vindo de sul do oeste, né? Então é um vento tranquilo por enquanto. Mas está assim, nublado, com essa névoa, né? Queria agradecer aí, turma, vocês que começaram a me seguir, que ontem eu fiz o pedido, né? Que interagisse. Bah, muito obrigado, deu. É isso aí, a gente precisa disso aí. Tá? A gente precisa conversar, a gente precisa se expor, a gente precisa expor, né? O que estamos sentindo, de uma maneira educada, de uma maneira inteligente, né? Pra gente poder se expressar. Porque a minha liberdade acaba onde começa de vocês. Tá? Então a gente tendo essa regrinha aí, a gente vai se dar muito bem aí por muitos e muitos anos. Né? É isso, né, turma? Acredito eu que a Maria Gomes esteja... Esteja passando... Como é que está? Esteja dando passagem, porque o... O caminhão da coleta... Chegou por este lado, né? Então... São notícias boas, né? O caminhão pesado daquele transitou sem problema nenhum. Em vista de outros tempos aí, de outros dias. Ele não tendo como fazer o trajeto. Pinga, mas não é nada de... Não é nada ácido, né? Não é uma chuva ácida. É uma chuva tranquila. Uns pingos... Tranquilos. Eu tô falando isso aí por causa da ponte lá, né? Por causa da... Bom dia! Bom dia! Estou dando uma riadinha básica. A Arambaré já está aí porvorosa com a campanha. A turma toda aí agitando. O tempo é curto pra... Se venderem, né? Então... Muitos aí é pra cumprir legenda. Não vão fazer o número do pé. Mas tem que fazer pra... Pra cumprir, né? Então, pesquisem... Se informem. Conversem com essas turmas aí. Porque... Depois, quando dá os pepinos aí... Eles não vão lá na casa de vocês. Vê se vocês estão bem. Né? Agora, a turma... Vá! Estão com os pé que é uns leque. Né? Até roupa nova compraram... Pra visitar a turma aí. Mas, pelo amor de Deus... Vocês não me deixem... Vocês não se vendam. Tá? Então... Olho vivo e faro fino. Procurem... A melhor alternativa. O melhor candidato. Aquele que te representa. Né? É o pena que essas minhas lives... Que eu faço... Esses ao vivo aí, turma... Eles têm uma duração de 30 dias, né? Então... Tem um prazo de 30 dias... Expira... E esses dados... A gente perde, né? Então... Mas a gente não se esquece, né? A gente... Naquele período ali... Que a gente estava com isso aqui... Tudo cheio d'água ali... Era... Pouca gente aí que... Fazia o movimento, né? Ó... Já estava pingando... Agora já não está mais pingando... Está tudo... Esse... Para aí... Ontem, né? Aquela ventania... Aquela coisa ali... A gente estava até... Ruim de me escutar ontem, né? Porque o vento... Hoje já está bem calminho... E eu queria ver esse cronograma... Esse cronograma aí da... Do andamento da ponte aí... Que a gente tinha que... Ver aí se alguém aí... Está escutando aí... Ou se escutar aí... Que... Onde é que a gente tem acesso a isso, né? Como é que a gente vê aí... Os passo a passo... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui... Vou entrar aqui, ó... Aham... Olha lá, ó... O fantasminha... Trabalhando ali... Olha... Vou te contar... Ai... Tem ninguém... Tem ninguém... Que coisa louca... Aquela semana passada... Era porque estava muito quente... Agora... Chuva... Raio... Né? Perigoso trabalhar aí... Perigoso trabalhar aí... Perigoso trabalhar aí... Que coisa... Que coisa... Vou atravessar aqui por esse cabo... Tá? Então aí... Segunda-feira... Oito e... Oito e vinte... Da matina... A ponte está como veio ao mundo... Ixi... Cabelinho... Bom... Vamos dar uma volta lá do outro lado lá... Vamos ver como é que está a situação... Ou já está bom... É... Triste... Por isso que eu falo... Filmar todos os dias aí é... A gente anda para trás... Não anda para frente... Camacuã... Vou dar um exemplo para vocês... Camacuã... Eu estive lá... Final de semana agora... É rua asfaltada... Que eu não sabia que tinha asfaltado... Asfaltaram... É... Rótula que botaram lá... Então... Sempre... Crescendo... Né? Sempre... Mostrando um sinal de... De expansão... De criatividade... Vá... Nós aqui é um... É um portento... Foi... Foi... Aqui nada se mexe... Então... Deixa eu mostrar aqui uma coisa... Então... Olha lá... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Bom dia... Bom dia... Bom dia... É a moto presa... Vê senhores... eu vou dar por satisfeito esse vídeo aí hoje tá turma tá bem bom né aí então a gente vai acompanhando aí vim fazer cedo aí a coisa, de repente é a hora que abrir o sol aí, que eles vão começar a trabalhar eu quero o cronograma aí pra gente ter acesso, pra gente acompanhar tá então é isso aí pelo que parece a estrada da Maria Gomes está tendo acesso aos bairros, né essa estrada que liga a 116 ou ali a 350 até os bairros Caramuru e Sibislândia estão dando acesso porque o pessoal da coleta de lixo estavam aí, né hoje de manhã não chove agora vento calmo mas aviso aos navegantes que a partir de quarta-feira, né terça-feira já à noite já muda um pouco o tempo já entra um vento mais forte e esse vento vai adquirindo força durante o período, né então durante os dias então quarta e quinta ele vai se intensificar a balsa funcionando normalmente o arroz velhaco se comportando a ponte estagnada então mas nem por isso a gente tá diferente, né tá triste enfim Arambaré é tão lindo tão bacana tão transmite uma paz enorme, né a gente poder tá aqui na beira desse arroio aqui né a gente é privilegiado aí de ver os a natureza né a gente tá em contato aí ajudando e preservando então eu quero que vocês tenham aí uma uma boa semana um bom início de semana aí uma segunda-feira abençoada cuidado no trânsito aí onde vocês moram por causa do tempo asfalto escorregadio né calçamento perigoso então botem uma musiquinha aí relaxem trânsito aí pra não dar guru tá queridos agradecer de novo aí essa turma que começaram a me seguir ontem aqueles que já me seguem que já participam aqui das minhas transmissões muito obrigado isso aí é muito bacana a gente poder estar junto se sentir querido se sentir que a gente está se ajudando então isso é muito bacana tá agradeço demais a vocês eu que eu posso fazer a gente faz tá bom uma baita semana pra todos aí fiquem com Deus beijo no coração de todos abençoo eu abençoo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti